Alice no País da Poesia, um poema de Elias José No País das Maravilhas havia mar e ilhas, havia liras e rimas, e no ar levitavam palavras e dançavam sons em harmonia. Alice descobriu com seu criador que com palavras se brinca de muitas maneiras, e descobriu que tudo começa com letras que são desenhos reproduzindo sons e sensações. Sozinhas pouco podem as letras, elas são comandorinhas e gostam de se agrupar. Agrupadas formam palavras que vêm e vão em livre voo, e leve voo em breve voo, buscando outras palavras para multiplicarem sons e sentidos. Na fala mágica de Alice, palavras e mais palavras se juntaram, e brincaram e dançaram, e provocaram lágrimas, risos e sensações emotivas e esquisitas. E Alice um dia descobriu que as palavras ficam mais saborosas se jogadas numa página em branco. Com elas Alice inventou mais brincadeiras, buscou traços, sentidos, laços e sons e formas. Escrevendo Alice criou versos e estrofes, e captou a poesia que há no ar e em tudo. E da palavra maravilhas surgiram, no ar além do mar e da ilha, as maravilhas do verbo amar. Aí Alice se encantou e se eternizou, e ainda canta e canta e nos encanta. Alice no país das maravilhas de Elias José Ai do momento! Acordo de Elias José Deleza Uma Dese Do